Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast, o Pod da Cris. Eu sou a Cris e hoje eu estou aqui com um convidado muito especial que vai falar com a gente hoje sobre prosperidade emocional. Já ouviu falar esse termo? Eu moro na Alemanha há 14 anos e sou coach para brasileiros que moram no exterior. Então, se você quer se desenvolver, quer prosperar, quer fazer sua vida funcionar fora do Brasil, já fica ligadinho aí, segue a gente nas redes sociais. E o carinha que eu chamei para falar hoje, nada mais, nada menos, que o meu primo, o Fábio Carrilho. Ai, que bonitinho! Você está bem-vindo! Obrigado, minha prima linda. É engraçado, né? Eu estava perguntando assim antes. E aí, como é que eu vou chamar? Eu vou chamar de Cris ou eu vou chamar de prima? E aí você já me apresentou como Fábio Carrilho, seu primo. Bom, então tá, Ale. Já foi respondida. Eu acho que é legal as pessoas saberem que você é meu primo. A gente tem o mesmo sobrenome ali, né? É Cris Carrilho e Fábio Carrilho. Eu não tenho muito para onde fugir. Mas eu tenho muito orgulho, assim, de ver o tanto de primos, que a gente tem um monte, né? De casas de passagem. Mas, assim, que cresceram e estão ali nessa parte do desenvolvimento pessoal. Então, eu acho muito legal. Eu tenho um orgulho de falar assim, cara, meu primo, ele é coach também, mas ele é uma coisa mais espiritualizada. Mas tem que conversar com a minha alma. Eu disse isso para ele, né? E aí a gente tem outras, né? A gente tem a Dani nos Estados Unidos, que é um negócio mais... Que é coach também, que é para a família. Life coach, né, Dani? Life coach, mas ela escreveu um livro para pais. Que legal! É How to Empower Your Kids, né? Então, muito conteúdo dela sobre como empoderar seus filhos, né? A gente tem a nossa prima Luísa, que é psicóloga. Então, a gente tem aí na família, e eu acho isso muito maneiro. Ah, mas é gostoso. Eu acho que a gente também olhar para a nossa família e... Família é um elemento tão complicado, às vezes, né? Às vezes. Nem sempre. Então, a gente poder olhar para a família e falar assim, poxa, que legal, eu tenho um primo que é assim, eu tenho um irmão que é assim. É gostoso a gente poder fazer esse movimento, né? Acho que vai também nutrindo uma outra energia frente à energia de família é igual a problema. Porque senão, fica sempre nessa questão de família é igual a problema. Mas não, existem elementos bons também. Então, é tudo para onde a gente vai olhar. Se eu quiser olhar para a família é problema, eu vou olhar para a família é problema. Se eu quiser olhar para a família tem coisa boa, olha que legal. A Cris, ela é na Alemanha, é coach e tal. E o Fábio, e a Lu, e a Dani. Eu também... É para onde eu vou olhar. Literalmente, para onde eu vou olhar. Que não significa que eu vou excluir a parte sombra, a parte ruim. Não. Eu posso escolher não olhar para lá. Eu posso escolher evidenciar a luz. Ao invés de evidenciar a sombra. Então, aquilo que eu evidencio é aquilo que vai ser na minha vida. Tão simples quanto isso. Em tudo, né? Em tudo. Se eu evidencio a minha incapacidade, eu serei incapaz. Você está certo naquilo que você evidencia, naquilo que você pensa. Porque aquilo que você pensa é o que vai ser a sua vida. Exatamente. E eu acho uma delícia conversar desses assuntos que eu amo. Que é desenvolvimento pessoal. Mesmo as coisas que eu faço para mim. E as coisas que você faz para você. E as coisas que a Dani faz para ela. E a Luísa. Eu acho muito gostoso, assim, poder ter essa conversa mais profunda com vocês. Eu amava. Eu adoro. Eu acho que já... É interessante isso, prima. Porque a gente já tem um caminho andado de sintonia e afinidade. Então, a chance da fluidez, ela acaba sendo maior. Você já me conhece. Eu já te conheço. A gente cresceu junto uma certa parte da vida. Então, a gente já tem essa afinidade ancestral. Essa afinidade familiar. Trabalhando para a luz. Cada um no seu caminho. Trabalhando para a luz. Quando se junta, a tendência é mais a potência. A gente já não é estranho um ao outro. Eu não estou aqui para te conhecer. Não. Eu estou aqui confortável. Seguro. De que eu estou com a minha prima. Você está com o seu primo. E já deu tudo certo. Independente do resultado final. É. Exatamente. Gente, eu quero dizer também uma coisa. Que ele também tem um podcast. E o podcast dele também é uma delícia de ouvir. Então, passa lá. Tem o nome certo seu podcast? Tem. Muito difícil até. Prosperidade emocional. Ah, é. Estou vendo? Não sei. Porque o meu já está salvo lá. E o David. Podcast da prosperidade emocional. Prosperidade emocional. Esse nome vocês vão ouvir muito hoje. Então, se você estiver ouvindo pelo Spotify. Já pode ir lá seguir ele. E no Instagram, né? Que você posta mais vezes. Sim. O Instagram e o Spotify tem alguma outra plataforma? Não. Ah, tem Facebook. Mas eu não uso Facebook. Então, não precisa me procurar no Facebook. Spotify aí, direto. Já pode ir lá seguir. É. É muito gostoso o podcast dele. Prosperidade emocional. Só isso. É. É. Eu sou suspeito pra falar. Porque também não é meu. Um podcast. Então. Sou um dos guias espirituais, né? Que conduzem meus trabalhos. Eu sempre costumo falar isso em todos os podcasts. Que eu mesmo sou um ouvinte do meu podcast, né? Não por um, sei lá, uma espécie de narcisismo. Não. Não é isso. É porque não sou eu. Né? Então, depois que eu termino o podcast, eu falo assim. Poxa, mas o que foi que eu falei no podcast? Literalmente é isso, prima. Eu tô falando muito sério. Tem podcast que eu falo assim. Cara, o que foi que eu falei nesse podcast? Eu não lembro. Então. Porque a gente entra num estágio tanto de fluxo. E eu entro num estado de fluxo em que eu deixo. As entidades que conduzem os meus trabalhos. E quando eu falo em entidade, às vezes, nossa, entidade. Aí é desmistificando a espiritualidade, né? Esse não vai ser o tema, mas espiritualidade pode sim conduzir um trabalho espiritual. Então, prosperidade emocional, ele é um trabalho de reconexão no espírito de luz que há na pessoa, né? Então, muitas vezes no podcast, o meu papel é abrir espaço pra que as entidades espirituais, as entidades de luz, os seres de luz possam falar aquilo que eu, humanamente, não seria capaz de falar pra tocar a pessoa que precisa ser tocada. Então, por isso que às vezes eu falo que eu escuto os meus podcasts. Porque eu efetivamente saio do podcast, é como se eu não tivesse entrado. E eu falo assim, pô, eu vou gravar um vídeo de propaganda do podcast. Eu já lidei com isso várias vezes. Putz, mas o que que eu vou falar? E eu esqueço. Você sabe o movimento que eu já fiz? Eu acho que é por isso que eu até comentei com você outro dia, né? Que quando eu escuto o seu podcast, parece que você tá falando com a minha alma, né? Então, deve ser por isso que você tá falando aí com a minha parte de luz. Então, né? Porque eu me conecto. Eu gosto muito, porque eu me conecto, assim. Eu sou uma pessoa que sempre me preocupei com a minha espiritualidade, né? Então, antes eu era religiosa. Depois eu deixei de ser religiosa. Eu entrei mais nesse negócio de meditação. Mas eu sempre procurei alimentar a minha alma. E eu, quando eu escuto o seu podcast, é um pouquinho de alimento pra minha alma. Que maravilha. Fico feliz de escutar isso, porque eu acho que quando você me fala isso, e talvez, espero que outras pessoas também estejam sentindo isso, eu acho que esse é o meu papel, né? O papel do Fábio é que o Fábio dê espaço pra quem sabe fazer o trabalho, né? Entendi. Então, assim, se a sua alma é tocada, eu digo pra você que, assim, verdadeiramente, né? Assim, eu recebo 30% daquilo que você me fala do tipo, legal, eu tô tocando a alma da Cris, né? O ego adora, tá preenchendo ele. Uau, você é o cara. Mas não... Aliás, você fala muito sobre ele nos seus pods. Falo. É porque eu sou muito... Mas como é que eu falo sobre ele no meu podcast? Ah, depende do tema, né? Mas eu sei que você fala porque você usa uma palavra muito chique. É mesmo? Egoico. Ah, isso não sei que ela é muito egoico. Legal. Egoico. Legal. Eu uso, às vezes... São três palavras que eu uso. O movimento... O egoico, ele vem muito desse movimento do ego, então é um movimento egoico. Não sei de onde, nem se existe essa palavra, mas eu falei, ah, eu vou criar palavras que não existem, que pelo menos as pessoas vão poder entender um pouco sobre prosperidade emocional. Então, se eles falam que eu uso, com certeza... E você tem um ritual antes de começar? Eu sei que a gente ainda não entrou no tema propriamente dito, mas fiquei curiosa agora. Você tem um ritual antes de começar, só pode, de começar a gravar? Tem... Na verdade, o meu ritual... Estou acessando aqui a informação que você me perguntou. Na verdade, o meu ritual, ele é um ritual diário. O podcast é apenas mais um dia em que eu faço esse ritual. Que é o meu ritual de meditação matinal. Então, eu medito por volta de 30 minutos a uma hora de manhã. Sei lá, sete, meia, oito horas, dependendo do dia. Eu faço uma meditação de 30 minutos a uma hora. E aí, depois, eu vou para fazer qualquer tipo de trabalho. Seja um atendimento, como agora que eu estou no meu consultório, eu atendi na parte da manhã. Ou seja, num podcast que é um momento também de trabalho. Mas não trabalho na concepção que as pessoas usam de trabalho, o labor de, sei lá, pedreiro, engenheiro. Não, não é isso. É trabalho numa concepção de trabalhar para a luz. De um trabalhador da luz. Então, não que eu sou um trabalho... Não, não é isso também. É simplesmente um momento em que eu... A meditação, ela faz esse movimento de conectar com a espiritualidade. Simplesmente eu mudo a minha Wi-Fi. Aí eu conecto com a espiritualidade. Quando eu sento na frente do computador, às vezes, sim, eu coloco uma música como eu coloquei hoje. Antes de entrar aqui com você, eu falei, prima, eu preciso colocar uma música para eu conectar, porque eu estou corrido. Então, eu busco conectar. Eu faço uma oração. Eu peço ajuda. Eu peço com que as palavras sejam certeiras. Eu peço com que o meu ego fique de lado perante a tudo que ele gosta e a minha luz possa se fazer mais forte para que ela possa levar a luz para as pessoas. Porque não é sobre mim. Não é sobre o que eu acho, o que eu deixo de achar. Eu não estou ligando muito para o que eu acho, ou o que eu deixo de achar. O que eu mais ligo é que o trabalho seja feito para que as pessoas possam ser impactadas dentro da sua alma como aquilo que quem sabe da vida deles vai falar. Então, quando você recebe um impacto na sua alma, é porque, sim, há alguma entidade de luz ali. Quando vem um trabalho como um podcast em que eu cedo esse espaço para a espiritualidade trabalhar, eles levam não apenas a palavra, mas um estado de espírito. Então, quando você se sente, poxa, eu me sinto conectada, é porque você está recebendo um estado de espírito energético. Energia, ele transcende espaço-tempo. Ele não está ligado às concepções materiais que são, por essência, a energia. Então, você também recebe uma energia. E por que essa pessoa vai receber uma energia daqui a um ano no podcast que foi gravado anteontem? Porque a energia transcende espaço-tempo. Tem vários estudos, vários estudos mostrando de pessoas que, em 1992, fizeram um reiki em um grupo de hospital de 1986. Ou seja, no futuro, fazendo reiki para o passado. E as evidências científicas amplamente estudaram, mostrando que o reiki no futuro fez efeito naquele tempo passado daquilo que passou. Muito louco isso. Eu não sei nem explicar direito, mas isso está num livro. Isso aí é... Minha cabeça... What? Inclusive... Mas como é que... Mas isso aí já entra para outras... Fiquei com 10 mil perguntas na cabeça. Como é que você vai saber hoje que o negócio fez efeito no passado? Então... Não, é uma excelente pergunta. Então, é uma excelente pergunta. Eu estou até com o livro aqui, só que se eu tiver que pegar o livro para acessar o estudo, eu vou sair da câmera. Acho que isso também já... Bom, se vocês quiserem saber mais sobre isso, coloquem nos comentários, que a gente volta aqui numa segunda conversa. E aí vai. Vou falar sobre isso. Que hoje... Não. Não. Já explodiu a cabeça. Mas tem um estudo que mostra isso. E ele faz isso mesmo. Puf, é cara. Como assim? Mas o estudo explica os efeitos do reiki e mostra essa temporalidade energética. O reiki é a energia. Então, só mostra a temporalidade energética. Interessante. Vamos lá. Respondi a pergunta do ritual? Respondeu. Rapidinho. Inclusive, do meu lado aqui, eu tenho um incenso. Faz parte do ritual, né? Faz parte de deixar o... Deixar o local com a energia e a frequência. Trouxe uma pequena plantinha. Tem uma vela violeta, a chama violeta, por causa da chamada transmutação. E tem um sino, que é um sino, o som, ele é importante. Então, o sino, ele também, eu toco o sino exatamente para poder trazer e afastar. Então, afastar as energias que não tem que estar aqui nesse momento. Assim como também abrir espaço de luz para as entidades. Então, faz parte do ritual também. Afinal de contas, aqui é um momento de trabalho para a luz. Com certeza. E vamos lá. Hoje a gente escolheu o tema Prosperidade Emocional, porque é o nome do podcast dele, mas é o nome desse... Não sei se é um projeto que ele desenvolveu. Não sei explicar. Não é bem um projeto. É projeto, isso. Esse termo, Prosperidade Emocional, ele me diz muita coisa. Eu espero que quem esteja aqui ouvindo também possa já... Que esse termo já diga alguma coisa, mas assim... O que é Prosperidade Emocional? Conta aí para a gente. Caso... O que é Prosperidade Financeira? Prosperidade Financeira é ter muitas bufãfas de dinheiro. O que é Prosperidade Emocional? É ter o quê? Muitos emocionais. Muitas bufãfas emocionais. Emocionais. É. O meu telefone está tocando. Deixou. Muitas bufãfas emocionais. Mas o que são bufãfas emocionais? Legal, né? E é literalmente isso, tá? Bufãfas emocionais. A gente... Como é que é o nome daquele negócio? Inteligência Emocional? O que é Inteligência Emocional? Cara, Inteligência Emocional é você saber lidar com os seus sentimentos. Por exemplo, você está frustrado com alguma coisa no trabalho e você não mandar seu chefe ir para aquele lugar. Tudo bem que a maioria das pessoas não fazem isso assim, né? Mas esse é um exemplo chulo. Digamos assim, mas é você ter controle, um autocontrole sobre as suas emoções. É não explodir quando você está frustrado. É isso que as pessoas entendem por Inteligência Emocional. Agora eu não vou saber te trazer um termo porque... Não, tudo bem. Você já explicou. Inteligência Emocional é isso. É você saber se controlar, sabe? Legal, legal. A prosperidade emocional é ter muitas bufãfas emocionais e também aprender a fazer a gestão das suas emoções. Como é que isso se junta? Por que eu lanço a pergunta da prosperidade financeira? Porque a prosperidade financeira, todo mundo sabe o termo, o que é. É ter muito dinheiro. Só que ter muito está ligado à prosperidade. Dinheiro está ligado a financeiro. Então ter muito, muita emoção. Você vai querer ter emoção negativa? Não. Então é ter muita emoção positiva. Estou indo bem no beabá. Ter emoções positivas se passa por... Aprender a gerenciar, a gerir os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas emoções. Assim como aprender a nutrir. Porque se eu só for fazer a gestão, é uma coisa. Mas se eu for fazer também a nutrição, são dois movimentos. Então uma coisa é... Então a inteligência emocional é mais fazer uma gestão do que fazer uma nutrição. É você realmente... É. A prosperidade emocional é uma inteligência emocional com o elemento da nutrição. Por quê? Porque se eu só gerenciar, é uma coisa. Mas se eu nutrir, gerenciar a gestão das emoções, eu diria que está no enfraquecimento da parte da sua mente que gerou aquelas emoções. Que é uma parte da mente egóica. Que é a mente sabotadora, é a mente do ego. É o nosso lado mais sombrio mesmo. Já a nutrição é a nutrição do nosso lado luz. Eu falo, mas eu não gosto de meditar. Ok. Não estou falando de você ser um Buda, não estou falando de você ser... Não. Mas é... Só como que você quer viver o bem-estar se você não nutre o bem-estar dentro de você? Você pode não nutrir, mas você só vai ficar apagando incêndio. O que é apagar incêndio? A sua mente vai sempre gerar emoções negativas. Vai ser o papel dela. Se você não nutrir o bem-estar para você, você só vai apagar incêndio. Então, na minha visão, a inteligência emocional vai te tornar um mestre em apagar incêndio. Você vai ser bombeiro. Ótimo. Você é mestre em apagar incêndio. Mas e a sua jardinagem para você aprender a semear aquilo que você vai colher como a bufanfa emocional do futuro? Consegui responder um pouco por esse beabá? Conseguiu. Eu achei muito legal essa parte do nutrir, dessa diferença, que é uma coisa que eu faço muito e é uma coisa que eu falo muito para as pessoas. Você está alimentando seu cérebro, você está ali... Porque as pessoas... Eu falo no cérebro. Eu sei que é uma coisa... Tem o cérebro, tem a alma e tal assim, mas eu falo muito isso para as pessoas. Você se alimenta, você come comida, mas você está alimentando seu cérebro de coisa boa. Quem que você está ouvindo? O que você está vendo? O que você está lendo? O que seria você assistindo? Isso é... Esse nutrir é muito importante. Agora, como é que as pessoas... Vamos colocar aqui para o pessoal que me segue, né? A gente... Muita gente que me segue mora fora do Brasil, tem algumas pessoas que não, mas assim, muita gente me segue mora fora e a gente sabe que o emocional fica muito abalado, dependendo... Eu vou falar da Alemanha especificamente, né? Porque eu moro aqui, a minha experiência aqui e por muitas vezes a gente se sente menos dos alemães, a gente tem um bloqueio aí. E aí, na hora de achar emprego, fica assim, bloqueado. Muita gente fica bloqueada. E eu queria saber como é que a gente traz essa prosperidade emocional para esses momentos e como que isso vai ajudar a gente a prosperar emocionalmente num contexto difícil de não falar a língua, de estar com medo, de... não sei. Entendeu a minha pergunta? Eu entendi a sua pergunta. Eu estou processando a sua pergunta. Estou processando a sua pergunta. Um dos primeiros elementos que você precisa entender, e quando eu falo você, não é você, é no que você acredita. Se você acredita que você não tem valor, você não vai ter valor, porque é o que você acredita. Se você acredita que você tem valor, você vai ter valor. Aí você vai falar assim pra mim, mas eu acredito que eu tenho valor, só que as pessoas não reconhecem o meu valor. Porque aqui no exterior, o meu valor não é reconhecido. Ou então, aqui no exterior, as pessoas não dão valor. Ou aqui no exterior, eu não me sinto valorizado. E aí vai vir uma série de palavras, frases, que fazem parte do sistema de crenças, o que fez a pessoa acreditar no que ela acredita. Quero fazer um parênteses. Às vezes eu vou olhar longe e não vou olhar pra câmera, mas é isso mesmo, eu tô acessando informação pra poder trazer. Então, muitas vezes eu vou olhar longe da câmera mesmo, tá, prima? Então, em todos os lugares, na verdade, o fato de você estar vivendo a existência na Terra, é inato, aquilo que é inato é natural e ele está junto de nós. Mas eu não consigo separar isso. É o seu elemento de brilho interior, a sua energia. Se isso for muito difícil pra você entender, quando eu falo você não é você, mas é quem nos escuta e a nós mesmos. Quando eu falo de energia, eu quero que você pense o seguinte. Pensa quando você foi num lugar que foi muito legal e você sentia uma energia muito boa. Você simplesmente sentia uma energia muito boa, certo? Assim como quando você vai num local e você sente uma energia muito delicada e você até evita aquele local ou aquela pessoa. Aconteceu já isso com você, prima? Especificamente. Exato. Os seus olhos não veem, mas você sente dentro do seu corpo, de uma maneira que às vezes é muito difícil de explicar, que você não está se sentindo bem ali. Ainda que esteja tudo bem, você não está se sentindo bem. Assim como você está se sentindo bem e está tudo bem. Por quê? Porque você não enxerga o elemento energético que há por trás do elemento material. Mas o fato de não enxergar não significa que ele não exista. Por exemplo, a luz. A luz tem ondas de luz que iluminam. Você vê a onda da luz? Não. Mas você recebe a iluminação proveniente da lâmpada. O fato de você não ver a onda de luz não significa que você não recebe o efeito da iluminação da lâmpada. Então, o fato de você não ver não significa que não exista. Existe. Você simplesmente não vê. Acreditar naquilo que a gente não vê é fé. Ponto. Então, estamos caminhando junto até aqui nessa construção? Estou tentando construir um pensamento para poder traduzir aquilo que eu vi. E o momento mais difícil para mim é eu receber algo e traduzir esse algo para que as pessoas consigam entender. Fica tranquilo que está tudo certo. Tá. Então, assim como uma lâmpada... Literalmente isso. Assim como uma lâmpada emite ondas de luz e essa onda de luz impacta um elemento que se sente iluminado, um ser humano emite uma onda energética que impacta um outro ser humano que se sente bem ou se sente mal. É o mesmo efeito de você ir num ambiente e aquele ambiente físico ou aquelas pessoas daquele ambiente emitem uma luz e aquela luz bate em você e você se sente mal ou se sente bem. Você não vê a onda energética vindo do outro, mas você sente os efeitos daquela onda energética. Tudo bem? Ponto. Quando você vai para uma entrevista de emprego, se você vai com uma crença, com uma fé dentro de você, de que você não tem valor, de que as pessoas não te valorizam, de que, poxa, mas eu fui em várias... E eles me preteriram, eles preferiram um alemão, eles preferiram um coreano, eles preferiram um japonês e não eu, porque o brasileiro é isso, o brasileiro... É como se a sua luz, ela se apagasse ou ela ficasse muito fraquinha e ela não pulsasse e emanasse. Como é que você vai conseguir iluminar qualquer ambiente se a sua luz não foi acesa? Mas aí as pessoas querem iluminar os ambientes sem acender a sua luz. O primeiro elemento que é preciso a gente acreditar é, você tem tanta luz quanto qualquer pessoa. Aquele gerente, aquele CEO, aquele encarregado, aquele coreano, aquele japonês, aquele alemão, aquele outro brasileiro, você tem tanta luz quanto qualquer um deles. Esse é o primeiro ponto. Se você não tiver fé nisso, eu não tenho o que falar para você. Porque se você não tiver fé nisso, você não vai ter fé no princípio básico de que você é um ser de luz, que emite luz e emite energia. Porque assim como nós somos impactados pela energia que vem do outro, o outro também é impactado pela energia que vem de nós. Se eu emano uma energia de insegurança, de desvalor, de que eu não tenho, eu não sou digno de nada, o que que o outro inconscientemente está recebendo, assim como inconscientemente você recebe quando vai no ambiente? Ele vai receber que aquela pessoa ali está meio apagadinha, meio tímida. Não é legal. Então a questão é como que eu me porto... Ah, mas poxa, ninguém dá valor a brasileiro. Legal. Quantos milhões de brasileiros tem na Alemanha? Não, essa é uma crença que já caiu por... Por muito tempo. Excelente. Assim, para mim e para os meus seguidores que eu já venho falando isso. O brasileiro é muito criativo, o brasileiro pensa fora da caixinha, o brasileiro sabe reconhecer uma oportunidade, então quando ele tem uma oportunidade ele vai dar o seu melhor. Então assim, até hoje, todo mundo que eu trabalhei, só tem coisas boas a dizer dos brasileiros. Não é só de mim, é dos outros também brasileiros que trabalhavam. Entende? Então assim, o brasileiro é muito bom trabalhador. Ótimo. Eu falo isso com bastante frequência. E isso é ótimo. Praticamente as pessoas começarem a entender que ser brasileiro em si não é uma desvantagem. Muito pelo contrário, pode ser uma grande vantagem, porque o brasileiro é alegre, o brasileiro é criativo, o brasileiro é flexível, o brasileiro é adaptável, o brasileiro pensa fora da caixinha e ele vai dar o melhor dele, porque é uma oportunidade que ele tem. E a gente sabe reconhecer uma oportunidade. Sim. Eu diria. Mas prima, você tá falando isso porque você já tem um emprego estável, né? Mas eu não me sinto valorizado. Você já tem um emprego estável. Várias empresas que eu fui, eles contrataram alemães. E eu me senti muito preterido. Mas... O que faz de você especial e eu não? Com todas as palavras? É. A minha luz, a minha energia, o que eu trago na minha entrevista. Porque outro dia... Outro dia uma pessoa perguntou nos stories. Cris, eu te acompanho há muitos anos. Qual foi o momento de virada de chave pra você aí na Alemanha? Cara, aí eu falei pra ele. O momento de virada de chave foi quando eu passei a acreditar em mim. Eu passei a acreditar que eu podia. Que também existe pra mim um lugar. Mas assim... Acreditar com todo o meu ser. Com todas as minhas células. Não era só um pensamento positivo. Eu falei pra ele. Eu falei... Eu lembrei de uma frase que o meu pai falou pra mim quando eu era muito jovem. Dez anos antes de morar na Alemanha. Ele falou pra mim... Sem saída da faculdade. Ainda tava na faculdade. Ele falou... Você já percebeu que toda entrevista de emprego que você faz, você passa? Você se vende muito bem. E aí, cara... Muitos anos depois... Eu passei sete anos na Alemanha sem acreditar em mim. Eu passei sete anos na Alemanha sem acreditar que eu poderia ter um trabalho. Eu passei sete anos na Alemanha achando que eu era menos que os alemães. Eu passei sete anos, dependendo da minha esposa, né? Mas assim... Sem esperança para um futuro. Porque eu realmente achava que não ia ter. Eu não ia conseguir terminar uma faculdade aqui. Eu não ia conseguir... Eu passei sete anos nisso. Depois eu me separei. E aí eu falei... Cara, minha vida precisa mudar. Não pode ser que seja só isso. E aí eu me lembrei dessa frase do meu pai. Você sabe se vender muito bem. Toda entrevista você vai, você passa. Falei... Cara, eu continuo sendo eu. A minha essência continua aqui dentro. Se eu tinha isso lá atrás, eu posso trazer isso de volta agora. E aí, cara... Foi quando eu criei um LinkedIn. Não contei para ninguém que eu criei um LinkedIn. Criei um LinkedIn e comecei... Não, não. Eu posso. Eu comecei a acreditar que eu podia. E aí o que aconteceu? Uma amiga minha me ligadou nada. Ela não sabia disso. Falou... Fiz uma entrevista. Não passei. Mas acho que a vaga é a sua cara. Manda o currículo agora. Manda hoje. Manda ontem. E aí eu mandei. Eu já estava preparada. Porque essa movimentação energética... Já estava acontecendo de dentro para fora de mim. Eu já tinha feito o meu LinkedIn. Já estava com o meu currículo feito. Eu ia começar a procurar o emprego. E aí eu mandei e passei. E aí estou nessa empresa até hoje. Comecei em uma posição. Depois do outro mês fui promovida. Troquei de área. Então hoje eu trabalho com marketing. Não tenho experiência em marketing. Mas hoje eu sou brand manager. No marketing. O que me abre muitas portas na Alemanha. Mas o ponto de mudança de chave... Foi eu acreditar em mim. Foi eu acreditar que sim. Que dá. E agora... Outras coisas acontecem na minha vida. Hoje aconteceu um negócio muito louco. Que eu fiquei pensando assim. Cara... É muito bom a gente alimentar a alma sempre. Porque... Pensei... Agora é tarde. Eu falei... Cara... Eu passei por uma situação no trabalho na semana passada. Pior da minha vida. Pior da minha vida. Chorei dois dias. E aí nesses dois dias... Que eu chorei. Fiquei chorosa lá. Isso aconteceu na segunda-feira. Quando deu a terça-feira. Eu falei assim. O meu sabotador da vítima. Né? Falou assim. Caraca. Fica na cama. Não levanta não pra meditar hoje. Porque você merece dormir. Porque eu tô levantando 5h45 da manhã pra meditar. Pra... Pra... Pra me nutrir. Agora. Pra me nutrir. Pra nutrir minha alma. Mas assim. Eu levanto pra meditar. Eu medito. Eu leio. Eu faço alguma oração. Eu cuido de mim. É o momento que eu tenho pra cuidar de mim. E naquele dia. Eu falei. Cara. Eu mereço dormir até as 8h da manhã hoje. Entendeu? Só que eu não dormi. Eu levantei. Às 5h45. Falei. Cara. Se eu não tiver essa autodisciplina. Porque é hoje. Que eu preciso de uma energia boa. Não é num dia que eu tô bem. No dia que eu tô bem. Tá ótimo. Eu tô com energia alta. Hoje. Como é que eu vou trabalhar hoje? Como é que eu vou não chorar hoje? Se eu não cuidar da minha alma? E aí eu levantei. E continuei todos os dias. Inclusive. Uma outra prima nossa. Me passou. Ela ia me passar um link de um vídeo. E ela me passou um link errado. E o link errado que ela me passou. Foi um terço de Nossa Senhora Desatadora dos Nós. E eu não rezo rezar assim um terço. Há anos. Há anos. E aquele dia eu falei. Nossa Senhora Desatadora dos Nós. E aí eu rezei. Eu fiz o terço todinho ali. Nossa Senhora Desatadora dos Nós. E depois eu falei pra ela. Eu falei. Olha. Muito legal. Obrigada. Não imaginava que era isso. Não sei o que. Quando ela foi olhar o link. Ela falou. Caraca. Te passei o link errado. Não era não. Não era isso não. E aí hoje eu tive uma resposta de acontecer uma coisa muito boa na minha vida. E eu fiquei pensando isso. Eu falei. Cara. É muito. Esse negócio de energia. Ele transcende. Ele vem quando a gente não espera. E ele continua funcionando. Mesmo quando a gente tá tristinho. Tá mais pra baixo. Porque assim. Eu venho nutrindo essa minha energia. Essa minha alma. Eu venho fazendo esses exercícios de nutrição. Já tem tempo. Aí na semana passada eu caí. Mas levantei. Fiz o negócio. Você sabe do que eu tô falando? Tô. E eu ia assim. Rezando. Chorando. Fiz a minha meditação. Mas depois chorei. Achei que eu tava assim. Num nível de energia muito baixo. Porém hoje aconteceu uma coisa muito boa. E aí eu fiquei pensando nisso. Falei. Cara. A energia ela vai. Vale muito a pena nutrir. Essa energia. Foi isso que eu pensei. Falei. Cara. Vale muito a pena fazer isso. Vale muito a pena você alimentar o cérebro. Você alimentar. Caraca. Vale muito a pena fazer isso. Porque no momento que você nem imagina. Né. Eu tô vivendo um momento difícil na empresa. Aí vai lá e acontece uma parada. Caraca. Eu não sei se eu viajei. Mas enfim. Porque isso aconteceu hoje. Enfim. Você entende o que eu tô falando? Eu me agei. Eu vou cortar essa parte depois. Não. Não corte. Não corte. Não, Edith. Se você editar, você perdeu o brilho. É isso. Você não... Você fez... Tá certo. As pessoas precisam ver isso. As pessoas precisam você falar. Não eu. Prima. Muitas informações valiosas que você falou. E eu vou retomar. Primeiro que eu senti aqui dentro de mim. Uma energia. Que não é uma energia minha. Mas é uma energia de... De muita... Tô com dificuldade de encontrar uma palavra. De muita... A palavra que vem é regozijo. Mas essa palavra é muito complexa. Eu vou tentar regozijar. É quando a gente tá em êxtase com aquilo. Então, regozijar. Eu não sei se você tá familiarizado com essa palavra. Muitas pessoas não estão. Não tô. Não tem problema. Então, eu vou traduzir. É muita felicidade. Muito orgulho. É um misto de felicidade com orgulho. Com êxtase. Por conta... É como se aquela alma humana encontrou naquele momento a luz. E quando eu falo que não é minha, é porque realmente não é minha. É como se fossem os mestres espirituais olhando pra nós, felizes. Pois assim, puta. Aí usando termos humanos. Que foda. Ela conseguiu encontrar a luz que há dentro dela. E é um negócio que toca aqui. Mais uma vez eu falo, não é meu. Não é porque eu não tenho empatia com você. Eu tenho empatia com você. Eu fico muito feliz. Humanamente, eu fico felicíssimo por você. Eu fico por êxtase. Mas a sensação que eu senti. E a matriz divina. O universo. Como todo mundo fala. Eu chamo de matriz divina. Eu chamo de universo. Ela se conecta com a gente pelas sensações. Então a sensação é o elo de ligação do terreno com o não terreno. Então aquilo que a gente... Não à toa a sensação. Quando eu dei o exemplo de você vai num local você se sente bem. Você vai num local você não se sente bem. É uma sensação que a gente tem. Porque a partir da sensação nós estamos conectados a essa teia cósmica. Onde tudo existe e tudo há. Então essa sensação foi essa felicidade. Esse orgulho de uau. Aquela alma humana encontrou a luz. Ponto. E eu precisava te falar isso. Porque alguém lá em cima está feliz com a sua palavra. E a sua partilha. Quem é? Não sei. Alguém que talvez você vá se conectar um dia. Alguém que talvez você se conecte. Alguém que talvez você está prestes a se conectar. Não alguém humano. Alguém não humano. Alguém luz. Que ficou em êxtase. Com esse movimento. E com a sua fala. É como se fosse uma luz acendendo. Literalmente uma luz acendendo. Foi muito bonito. Sentir isso e ver isso enquanto você falava. Um outro elemento que você falou. E que eu acho que é fundamental. Eu estava mal. Eu merecia dormir. Mas eu levantei. Eu meditei. Eu me esforcei. Não foi isso que você falou? Foi. Disciplina, né? Não foi o que você teve? É. Disciplina. Para fazer o que você tinha que fazer. O que você tinha que fazer? Meditar. Meditar é entrar em conexão com esse corpo. Entrar em conexão com as suas emoções. Então você entrou no processo de meditação. Então esse momento de conexão com você. Coloca você também no controle. Porque se você não medita. O que que acontece? Se você não faz um processo de respiração. De você parar um pouco. Sem tecnologia. Sem nada. Para entrar em contato com o seu templo. Você começa a poder gerenciar as suas emoções. O que que eu estou passando aqui? O que que está acontecendo? É o momento que eu saio do tabuleiro de xadrez. Eu viro jogador. Ou uma hora a gente é o peão. A gente é a torre. A gente é o rei. A gente é a rainha. Mas uma hora eu preciso ser o jogador. Para saber qual é o movimento que eu vou fazer. O momento que eu paro e respiro. É o momento que eu saio do tabuleiro. Eu saio do tabuleiro. Eu olho a vida que é o tabuleiro de xadrez. De longe. Ela está ali. Beleza. Eu estava ali chorando. E aí? O que que... Onde isso vai me levar? Onde a angústia vai me levar? Onde a raiva vai me levar? Onde esse sentimento vai me levar? O que que eu posso fazer para gerenciar isso? Se eu estiver dentro do torbilhão. Eu não consigo gerenciar nada. Mas se eu estiver fora. Eu consigo ter tempo de pensamento. Eu consigo ter tempo de reflexão. Está fazendo sentido o que eu estou falando? Está. Total. E eu estou trazendo. Eu estou partindo a sua experiência. Experiência. Porque a sua experiência é chave para todo mundo que está buscando essa luz. de encontrar um emprego. De se sentir valorizado. E etc. Então naquele momento em que você fez uma respiração. Você entrou em contato com o seu templo. Que é o gerador desses pensamentos e sentimentos. E você fez esse processo de wow. Porque senão é... Aí qual é o outro movimento? Fugir. Aí eu não consigo dormir. Aí eu fico... Aí eu vou para o celular. Vou para as mídias sociais. Ou então eu vou para um streaming de TV. E vou ver uma série. Vou ver um... Aí eu vou fugir. Eu vou fugir porque eu não quero olhar. Só que aquilo que você não olha vai gritar mais. Até o momento que você tem que parar. E você tem que olhar. Só que é difícil a gente parar e olhar. Mas você fez esse movimento. Parar e olhar é um movimento de disciplina. É um movimento de fazer o que tem que ser feito. Independente se você está afim ou não. Porque se você não tiver afim de fazer, ok. Mas o preço será pago. Você não consegue fugir do preço que será pago. Então em algum momento é preciso olhar e encarar. Além de tudo você... E quando você... Além de tudo não. Volta. Quando você falou... Hoje eu preciso. Hoje eu vou olhar para isso. Aí vem para mim a teoria da bússola. E eu invento várias teorias. E eu só inventei no atendimento essa semana. Essa semana que passou. É a teoria da bússola. A gente... A gente... Sempre traça para a nossa vida o norte. Que é aquilo que a gente quer. Metaforicamente é aquilo que a gente quer o norte. Eu estou indo para cima. Metafórico o norte é indo para cima. Ninguém traça assim. Qual é o seu sul? Não. Não é qual é o seu sul. Qual é o seu norte? Porque o norte metaforicamente... E numa convenção da sociedade é ir para cima. O norte é 90 graus. Se eu olho numa esfera de 360, o norte é 90. O sul é 180. E o leste e oeste... Não. O sul é 180. 90 é isso mesmo. 180. Isso. O leste e oeste são outras gradações. Acho que é 270. E o outro eu não lembro. Enfim. Mas quando a gente traça o 90... O que é o 90? O 90 é nós num estado de disciplina. Num estado de fazer o que a gente tem que fazer. Num estado de alimentar o que a gente tem que alimentar. E enfraquecer aquilo que é importante a gente enfraquecer. A teoria da bússola é aquela teoria que fala um pouco sobre a procrastinação. Ah, mas não vai fazer diferença se eu não meditar hoje. Aí hoje ao invés de ir para o 90, você foi para o 91. 91 não é 90. E aí amanhã... Ah, já não fiz ontem mesmo? Eu não vou fazer também não. Aí amanhã é 92. Aí depois você volta e fala assim... Não, beleza. Mas hoje eu vou fazer. Legal. Só que você voltou para o 91. Você não voltou para o 90. Você ainda tem que compensar de novo. E se todos os dias você faz e você não faz... O seu carro não vai reto. O seu carro vai fazendo assim... E ele nunca vai chegar no 90. A 90 é quando todo dia você faz o que você tem que ser feito. Porque um grau faz a diferença. Um dia faz a diferença. Só que um grau não faz diferença porque eu não vejo. Só que um grau é isso aqui. Isso é 90. Isso aqui é um grau. Ele faz isso aqui. Ele abre um grau lá em cima, vira 10 graus, 15 graus. 15 graus é 85 norte, não é 90 norte. 15 graus é 75 norte, não 90 norte. 75 você não vai encontrar o que você encontra em 90. 75 você não vai ficar satisfeito. Você vai estar satisfeito com 90. Então um grau hoje faz diferença amanhã. Um grau a água não entra em ebulição. Porque a água entra em ebulição em 100 graus, não entra em 99. Um grau a água não congela. Porque a água congela em zero, não congela em um. Em menos um ela já está congelada. Então um grau faz diferença. Só que esse é um grande aspecto. Ah, hoje não. E aí eu não faço. Um grau. Então aquele dia você fez. Aquele dia fez a diferença. Porque no dia seguinte, eu fiz ontem, então eu vou continuar hoje. Olha a história que você me conta hoje. Se você não tivesse feito naquele dia, talvez hoje você me contasse uma história diferente. É. Então a questão é, qual é a história que eu quero contar? Porque um dia... E qual é a vida que eu quero ter, né? Que é o que está lá em cima. Então, e a vida que eu quero ter, ele... Percebe? A vida que eu quero ter é uma vida que eu não tenho. A vida que eu quero ter, eu também nem sei como que... O que eu preciso fazer para alcançar lá. Mas eu preciso fazer algo. Então a vida que eu quero ter, isso é um movimento muito forte até, prima. De... De... É o que eu chamo de conexão e magnetismo. É ligação e magnetismo. Mas isso aí é papo para outro podcast. Não vai dar para ser nesse. Mas por quê? A vida que eu quero ter é uma força magnética de atração. E isso é um princípio, inclusive, quântico. Das diversas possibilidades do mundo quântico que reina sobre nós. Onde trabalhar em prol daquilo que eu desejo com toda a minha força. Por que você teve o ponto de virada? Porque em algum momento você falou assim, eu acredito que eu tenho luz. E diga-se de passagem, eu tive o ponto de virada, não foi do nada, né? Eu já estava fazendo meditações há pelo menos dois anos antes desse ponto de virada. Eu já vim alimentando minha alma já há muito tempo. Até chegar... Porque igual você falou agora, né? O 99 não é 100. A água não ferve no 99. Então eu estava ali. Eu estava esquentando minha água nesses anos, dois anos que passaram antes. Eu estava ali. Foi 30, foi 40, foi 50. E de repente, ferveu. E ali foi o ponto que eu falei, não, acredito em mim, vai dar certo. E olha que interessante. O seu negocinho, acho que soltou de novo aí. Não sei. Mas olha que interessante. Você fez um conceito muito legal. Você foi fervendo a sua água. Você ferveu porque no ponto que ela entrou em ebulição era o ponto... Quando a gente começa a ferver uma água, a gente tem o objetivo pelo qual a gente ferve uma água. Quando a gente congela uma água, a gente tem um objetivo pelo qual a gente congela uma água. Nem que coloque uma água no congelador para ela, às vezes, não ser uma água mais gelada ou não ser um bloco de gelo que eu vou colocar em algo para gelar outro algo. Então, qual é o objetivo pelo qual eu fervo ou eu gelo? A minha água. Fazer essa analogia. O objetivo conecta com aquilo que você tinha falado, que é o norte. Então, voltando também à questão do emprego. Poxa, para além do emprego. Legal, você quer um emprego. Mas o que mais você quer para a sua vida? E aí não tem como a gente colocar uma lâmpada dentro da pessoa. A pessoa precisa, em algum momento, cultivar dentro dela a crença de que ela é um ser que tem uma luz, de que ela pode, de que ela vai conseguir alcançar. De tanto você acreditar em você, você vai nutrindo, você vai nutrindo, você vai nutrindo, uma hora vai chegar. Talvez não no momento que você queira. Por quê? Porque chega, não é no momento que você quer, mas chega no momento que você está preparado para receber. De que adianta eu te dar uma mega oportunidade se você não está preparado para receber? Aí, pô, deu errado. O universo não me trouxe a melhor oportunidade. Não. É você que não estava preparado para receber. Então, a gente recebe de acordo com aquilo que a gente está preparado. Se você ainda não tem aquilo que você quer, é porque você não se preparou o suficiente para receber o que você tem que receber. Porque se o universo te dá, ele te estraga. Faz sentido o que eu estou falando? Estou viajando sozinha aqui. Não, faz todo sentido. É igual propósito de vida. Todo mundo, muita gente fala assim, não, o que eu gostaria tanto de saber o meu propósito de vida? Quero saber a minha missão de vida, meu propósito de vida, etc. E tal, legal, vou te dar o seu propósito de vida. Mas você está preparado para receber a missão pela qual você existe na Terra? Eu, sinceramente, se há cinco anos atrás eu recebesse a missão que eu tenho hoje, eu assustaria. Porque eu não me via cinco anos atrás onde eu estou hoje. Não me via. E eu falo, eu isso? Não, não sou. Não sou. Porque a gente não sabe o que a gente vai ser daqui a cinco anos, ainda que a gente tente prever. Às vezes, daqui a cinco anos, você vai ser uma pessoa completamente diferente daquilo que você é hoje. Se você olhar para essa imagem, você vai se assustar. Você não vai se reconhecer ali. Só que, às vezes, ali é onde está o seu propósito. Ali você está vivendo o seu propósito. Então, para você receber o seu propósito de vida, também você precisa se preparar. Porque se você recebe o seu propósito de vida do jeito que você egoicamente quer, como se isso fosse a solução de todos os problemas, você não vai aguentar o fardo. Mas é o que todo mundo busca e etc e tal. E o que, naturalmente, poucos alcançam. Por que não está preparado? Simples. E propósito de vida não é a resolução dos problemas. Propósito de vida não vai trazer abundância. Propósito de vida não vai trazer dinheiro. Não necessariamente. Propósito de vida vai ser uma frase. Você vai receber uma frase. E você vai receber uma frase assim, em japonês. Às vezes você vai entender, às vezes não. Então, assim, nesse ponto, às vezes, prima, eu sou um pouco mais duro. Porque antes da gente receber, e eu recebi essa instrução espiritual, teve uma cliente que veio aqui para o consultório e falou assim, Fábio, eu quero saber o meu propósito de vida. Eu falei, ah, é muito bonito, muito legal. Vamos consultar os guias para a gente poder saber qual é o seu propósito de vida. Aí eu fui, entrei na biblioteca espiritual dela, com a permissão dela, que são chamados registros acásticos, que são registros... Registro acástico vem de éter, espírito. Então, é a nossa biblioteca espiritual. Acessei os guias espirituais dela e falei assim, Bom, mestres, e aí? Ela quer saber a missão de vida dela. O que nós podemos falar para ela? Aí eles falaram assim para ela, Poxa, sua primeira missão de vida é você cuidar. Você está se cuidando? Você está cuidando das suas emoções? Você está cuidando do seu corpo? Você está se cuidando? Então, o seu primeiro propósito de vida é se cuidar. Depois, você vai descobrir o propósito de vida pelo qual você está aqui na Terra. Então, eu costumo dizer, prima, que o nosso primeiro propósito de vida é se cuidar. Acho bonito isso. Porque parece bobo, mas se você for olhar aí, tem um monte de gente não se cuidando. Não, na verdade, sim, não se cuida, né? Negligencia o autocuidado. Isso, essa é a palavra. Mas, e faz parte também, prima, desse movimento de eu quero saber o meu propósito de vida ou eu quero um emprego que eu vou ganhar tanto. porque busca fora os elementos que, em tese, vão curar aquilo que está dentro. Sabe que, assim, para a gente encerrar, que já está dando uma hora aí, né? Mas só pensar esse assunto. Às vezes, eu acho que o meu propósito de vida é simplesmente gostar da vida. Porque eu já pensei muito sobre isso. A gente acha que o propósito de vida é um negócio imenso. Ah, eu vou mudar o mundo. Eu vou saciar a fome na África. Eu vou trazer água para... E, às vezes, e aí eu, bem aqui na minha pequena, eu acho, cara, que se eu terminar essa vida gostando de viver, eu acho que foi o meu propósito. Porque é um negócio que eu batalho muito desde pequena. Porque eu não entendo... Desde pequena, a primeira que eu posso me lembrar, assim, tipo, que merda é essa de vida? Tipo, por que estamos aqui? O que estamos fazendo aqui? E uma vontade de não estar aqui. Porque depois que eu conheci o espiritismo e tal, eu entendi o que eu sentia. Eu senti minha infância e adolescência inteira, até chegar na fase adulta, uma saudade de uma coisa que eu não sabia o que era. E a vontade... E, tipo, depois eu consegui decifrar esse sentimento, uma saudade de uma coisa que eu não sabia o que era. E uma vontade de não estar aqui, de estar em outro lugar. Não me entenda mal. Eu nunca pensei em me matar, nunca pensei em morrer. Não é isso. Era uma vontade... Uma parte de mim, tipo, lá naquele outro lugar, que eu também não sei onde que é. Lá é melhor que aqui. E aqui não está legal, não. E é essa energia que você falou. Você sente a energia. Você gosta ou você não gosta? De você estar bem ou você não está bem? Então, para mim, muito pessoalmente falando, eu acho que é aprender a amar a vida. aqui, essa, que eu tenho hoje. Propósito de vida. Que se eu tenho para mim, que se eu conseguir atingir isso, já valeu aí a experiência dessa vida terrena. Percebe que aquilo que você está falando parece simples, mas não é. Porque quantas pessoas a gente olha aí fora e as pessoas falam assim, nossa, mas a vida é tão ruim, a vida é tão difícil, a vida é tão delicada, a vida é tão mal, a vida é tão isso. As pessoas tristes, elas estão desconectadas com as coisas boas da vida. Aí muita gente fala assim, ah, poxa querido, mas você mora na Alemanha, Alemanha é a Europa, é o país do primeiro mundo, vem morar aqui na favela do Brasil. E eu estou falando isso porque vem essas objeções, né? E as objeções, elas matam aquilo que é dito. Só que, tem um grande filósofo, que eu não lembro o nome nele, que ele fala que não importa o que acontece fora, mas sim como você lida com aquilo que acontece fora. Então você pode estar numa favela e fazer da favela o seu paraíso, mas você pode estar no paraíso e fazer do paraíso o inferno. Então, amar a vida, gostar da vida, gozar da vida, é um elemento por si que é nobre de levar para as pessoas esse olhar de que a vida é boa. É o lugar que você está escolhendo olhar. É o lugar que eu também escolho olhar. Porque a gente também pode olhar para as coisas, para as dificuldades. Tem muitas dificuldades? Tem. Mas olhar para essas dificuldades vai resolver as dificuldades? Não. Eu olhar agora, nesse momento, para a criança passando fome na África, eu vou conseguir ajudar em algo? Eu não acho que eu vou conseguir ajudar em algo agora. Agora eu não vou conseguir ajudar. agora eu consigo olhar para esse encontro que a gente está tendo, eu consigo sentir a energia de pessoas que vão estar aqui em algum momento, porque agora é o que eu preciso fazer. Agora é onde eu preciso estar. Daqui a pouco, eu vou olhar para outra coisa, porque agora eu vou precisar fazer isso. Porque, às vezes, eu nunca vou estar na África ajudando numa missão humanitária. E tem gente que está olhando para isso. E tem gente que está olhando para isso, tem gente que vai ter que olhar para outra coisa, tem gente que vai ter que olhar para outra coisa, e a gente vai ter que olhar para outras coisas. Então, eu não me cobro, mas eu deixo que as pessoas me cobrem, eu simplesmente não falo nada, quando, poxa, você não olha lá para a fome de quem está? É, é delicado, me compadeço. Mas qual é a minha missão agora? Então, é para onde a gente escolhe olhar? E eu acho que escolher olhar para, poxa, a vida é boa, ela é por demasiado difícil, não é simples, porque a tendência de muitas pessoas é acordar, olhar e falar assim, pô, mas eu não tenho o dinheiro que eu quero, eu não estou no emprego que eu gosto. Faz sentido o que eu estou querendo dizer? Não, faz todo sentido. Muito problema para resolver, muita pepino na mão, todo dia, entendeu? Um negócio diferente, enfim. Sim, só para eu, eu tenho dois tópicos, antes de eu finalizar, espiritualmente falando, muito possivelmente, quando você era criança, e quando a gente é criança, acontece isso, quando a gente é criança, a gente tem recordações, aí depende do que o amiguinho que está do outro lado, e o amiguinho acredita, mas a gente traz conosco, e isso é amplamente estudado, as memórias de uma vida anterior, mesmo que vagamente, então a gente sente falta daquilo que a gente não sabe que a gente sente falta, a gente gosta daquilo que a gente sabe que a gente não, daquilo que a gente não tem muita informação. Naturalmente, quando a gente vai crescendo, esse véu, ele vai ficando mais espesso, até que a gente vá afinando mais ele, mas quando ele é criança, ele é um pouco mais fino, então essas recordações, mesmo que em sensações, elas acabam sendo fortes, então muito possivelmente era aquilo que você passava, eu sinto falta de algo, não sei o que é esse algo, mas aqui não está legal, porque ela era algo melhor, percebe? Mas, talvez, nesta vida, você veio para uma missão, qual é a missão? Hoje, o seu propósito, na sua idade, assim como é o propósito, na minha idade, é esse, significa que daqui a 10 anos vai ser o mesmo? Não, o propósito pode mudar, mas hoje é esse, o que vale para hoje, para agora? Vale que a gente possa fazer a nossa parte para trabalhar em prol do nosso propósito, então quando a gente está aqui, você está trabalhando em prol do seu propósito, eu estou trabalhando em prol do meu propósito, não o trabalho convencional, o trabalho do marketing, o trabalho da engenharia, não é esse tipo de trabalho, esse tipo de trabalho que aqui está acontecendo, é um trabalho diferente, porque quando a gente trabalha pelo propósito, a gente trabalha por algo superior e que não se vê, faz sentido isso? Faz todo sentido. E isso tudo se junta, prima, para um elemento que é propósito, aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente deixa acreditar, aquilo que a gente nutre, a meditação que eu faço, a meditação que eu não faço, aquilo que eu consumo, eu deixo de consumir, vai alimentando, como você falou bem, a alma, vai alimentando o espírito, com esse alimento que você vai para uma entrevista, com esse alimento que você vai sair com uma pessoa, com esse alimento que você vai encontrar alguém. Então percebe, o que você alimenta, ele está te ajudando naquilo que você quer atrair para a sua vida? Então não adianta reclamar, adianta ter consciência, consciência é o primeiro passo para a mudança. Teve consciência, viu que não está legal aí dentro? Não reclama do mundo, porque não está no mundo, está em você. Não está no alemão, não está no japonês, não está sempre em nós. Então consciência é olhar para dentro e falar assim, poxa, eu estou fazendo o que eu tenho que fazer dentro da minha alma para poder alimentar aquilo que eu quero atrair para a minha vida? E não é sentar no sofá e lei da atração, venha, venha, isso não funciona. Falar numerozinho, código, fala 234722, é a prosperidade, você vai desbloquear muito dinheiro na sua vida, fale todos os dias, sete vezes ao dia. Não, velho, para com isso, se você ficar sentado no sofá nada vai chegar na sua vida, vai chegar quando você acorda cinco e meia da manhã, minha prima medita, quando você acorda quatro e meia, faz alguma coisa, quando sete horas da manhã você já está preparada, plena, beleza, vou fazer o que eu tenho que fazer. Aí sim, você está trabalhando cooperativamente com o universo. Faz sentido isso aí? Faz sentido, trabalhar cooperativamente com o universo. Por quê? É uma boa frase aí. É a teoria do universo cooperativo, mas depois falamos sobre isso. Cara, foi muito boa essa conversa, fala um pouco sobre o seu curso para o pessoal. Legal, legal, legal. Bom, o curso, a prosperidade emocional, uma das primeiras coisas que você falou nesse podcast foi prosperidade emocional é uma filosofia, é um método, é um caminho, é um curso, é o quê? Prosperidade emocional é uma filosofia, uma filosofia de vida. A jornada de desenvolvimento da sua sabedoria, do seu lado luz, é o método, né? Então, a prosperidade emocional é uma forma de você viver, né? Não é que você vai ficar cantando prosperidade emocional, não, é a forma como você lida com a vida, né? Assim como você busca prosperidade financeira, é a mesma coisa, busca também a prosperidade das suas emoções, a prosperidade de coisas boas. E aí vem o curso, o curso é uma jornada de 28 dias para você poder desenvolver o seu lado luz dentro de você. Você tem um lado luz, eu tenho um lado luz, só que esse lado precisa ser desenvolvido, a gente só desenvolve de uma forma muito natural o nosso lado ego, o nosso lado sabotagem, a autossabotagem. Então, a gente precisa aprender a enfraquecer esse lado da autossabotagem, essa parte do cérebro que sabota, e fortalecer essa parte do cérebro que está conectado a algo maior, que está conectado também a essa luz que habita dentro de nós. A jornada de 28 dias que está amplamente disponível aí para compra, e ela vai ajudar com teoria e prática efetiva para que a pessoa consiga começar a trabalhar essa luz dentro dela e a prática diária. Então, dos 28 dias tem um plano de aplicação diária dos 28 dias para que você saiba o que você vai fazer amanhã, o que você vai fazer depois de amanhã, o que você vai fazer depois de amanhã, o que você vai fazer depois de amanhã, para que você saiba o que você vai fazer. Porque se eu solto na sua mão, você não vai saber o que fazer. Mas se eu entrego na sua mão, e te dói, esse aqui é um plano de 28 dias. E o plano, ele é tão mastigado que tem até o link para você encontrar a meditação que você precisa fazer. Então, hoje você vai fazer essa meditação porque essa meditação tem esse propósito. Qual é o propósito? Está lá no módulo. Você só chega no plano diário se você assistir o módulo daquela primeira semana. Então, é o módulo da primeira semana para você aprender coisas importantes, depois exercícios da primeira semana que você faz durante uma semana. Vai para a segunda semana, o módulo da segunda semana, exercícios da segunda semana. Para você lidar com ansiedade, para lidar com medo, para lidar com insegurança, para lidar com falta de valor. Tem várias ferramentas diferentes, são mais de 15 ferramentas para lidar com cada tipo de sentimento que a gente nutre dentro da gente para que a gente enfraqueça um lado e fortaleça o outro. Deu para explicar direitinho? Deu, deu para explicar. Achei maravilhosa a sua explicação. Eu realmente recomendo esse curso, gente. Não é porque é meu primo, não. Ele é bom para caramba. E o link está aqui na descrição. Então, você clica lá no link e vai fazer o curso dele para você desenvolver essa luz dentro de você, para que coisas boas possam acontecer com você, para que quando ficar difícil, que nem ficou comigo na semana passada, que você possa passar por uma dificuldade, mas que possa ter certeza de que a energia boa sua está sendo transmitida para o universo e que isso vai retornar para você de alguma forma em algum momento e que vai te deixar muito feliz, satisfeita. Amém. Você fez também, né, prima, algumas aulas? Eu fiz, eu fiz, eu fiz. Por isso que eu estou falando, o curso é muito bom, gente. Inclusive, eu fiz ano passado, ano passado, eu comecei a trabalhar como coach e aí começou a chegar muita gente para mim querendo trocar de emprego ou conseguir um emprego, pessoa recém-chegada. E fazia já muitos anos que eu não passava por esse processo seletivo, já não sabia mais como é que estava esse negócio de processo seletivo. Falei, cara, vou mandar uns currículos e vou me interar do mercado, né? Em dois meses, eu consegui um novo trabalho. Eu não aceitei, né, mas eu queria provar para mim que essa energia é a coisa principal para você conseguir as coisas, porque você é chegar ali, é você falar de você, é você acreditar em você e esse curso ele traz isso. Ele vai trazer as meditações que você precisa fazer caso você ainda não precisa fazer, não saiba, né? Ele vai te falar ali, ele vai te falar do cérebro sábio, do cérebro sabotador, ele vai te ajudar ali e aí eu provei para mim mesmo, mas ninguém sabe disso, eu estou falando isso pela primeira vez, eu não divulguei isso, foi uma coisa que eu fiz para mim, mas eu consegui um trabalho e realmente eu não aceitei o trabalho, porque eu ganhava o meu... eu não estava na disposição, tipo, pensando em conseguir emprego. Quando chegou a proposta, eu pensei, hum, deixa eu ver, eu não troco, mas já era o mesmo salário e eu tinha que ir para o escritório, era híbrido, híbrido não era só home office, eu falei, ah, não vou ficar aqui no meu conforto do home office por enquanto, mas assim, deu certo, né? Eu consegui, enfim, o resultado veio, então, fica aí a recomendação para vocês. Eu quero agradecer muito, Fabinho, sua disponibilidade de você vir aqui falar com a minha galera e foi uma conversa muito gostosa e quero te agradecer também seus guias, seus mentores aí que participaram, os meus também, que provavelmente estão aqui também. Muito obrigada a todos participantes espirituais e todos vocês ouvintes aí, caso vocês... Ouvintes humanos. Pois é, os ouvintes humanos, se vocês estiverem no Spotify, pode responder a pergunta aqui, o que você mais gostou desse episódio, se você estiver no YouTube, por favor, deixa seu comentário, né? É isso, gente, um beijo, Fabinho, obrigada. Amém. Gratidão também, prima. E até o próximo episódio, tchau, tchau. Tchau. Tchau.